O que que aconteceu, o negócio do chefe? O chefe já voltou, ele voltou Ele voltou terça-feira Bora fazer o programa normal, fez as pazes com o Ale Mas o que aconteceu? Ah, é briguinha, né, mano É tipo, é que assim, cara Eu de verdade, eu não sei, eu vou te falar o que aconteceu Eu abri o YouTube só pra ver como é que tava indo as coisas Apareceu o do Dilopes? Não, apareceu Vocês ao vivo, porque eu sigo, né Eu comecei a ver, tipo, um monte de coisa ao vivo Eu nem sabia disso, sabe O que tinha acontecido com o chefe Aí eu vi o Ale falando, eu falei, ah, vou abrir, vai que o Gui tá Só abri por causa de você Falei, ó, cancelados ao vivo, vou ver se o Gui tá Foi ontem? Foi ontem, aí eu cliquei, aí o Ale tava falando Ah, ontem ou anteontem, eu não lembro Ah, vocês querem que o chefe volte, vai não sei o que Tem que falar com ele Aí o outro pegou e ligou pro chefe, o chefe não atendeu ao vivo Eu falei, ixi, mandei alguma merda, que bom, velho Que eu vou entrevistar o Gui, eu vou perguntar a primeira coisa Não foi nada demais O que aconteceu? Fala sério, vai O que acontece é o seguinte, o cancelado, gente Pra vocês que não estão entendendo, quem não assiste É isso, é verdade Dez e meia da manhã Quem assiste o Léo, não assiste cancelado? Lógico que assiste Cancelados é um programa, tipo um monte de gente Que gosta de falar bobagem, zoar É aquele bem boteco, é bem estilo boteco E vai trocando ideia, mal fala de futebol A ideia foi do Ale? É o Ale, o Ale começou, o Ale, o Pilhado e o Rica Perrone Eles fizeram esse programa, o Pilhado saiu, o Rica saiu O chefe entrou, depois saiu da 97 Ficou lá com ele e ficou fixo Foi a primeira vez que o Ale manteve o emprego Não, e ele quase foi Deventido do próprio canal, já, olha Pra quem não sabe, porque uma vez fizeram votação lá Quem sai do Cancelados? Vai ter que sair um Porque tem muita gente, votaram no Ale O Ale foi o mais votado pra sair Nossa, ele ficou puto Não, não É zoeira, é muita zoeira o programa O Ale é uma criança grande, fez vários churrascos Na casa dele e tal Cara, eu só comentei ele uma vez Numa quadra de futebol Ele é muito engraçado Ele é esse doidão todo E aí acho que, sei lá o que aconteceu, não entendi direito Porque o chefe não me atendeu Não atendeu ninguém Todo mundo ficou tentando falar com o chefe, né? Todo mundo ficou ligando Todo mundo ficou preocupado E o Ale não conseguiu explicar direito Ele falou, mano, a gente discutiu lá O chefe eu conheço, tem gente boa pra caramba Eu conheci ele na CBFS Pô, me tratou super bem Gente boa pra caramba E cozinha bem pra caramba também O chefe é sensacional O chefe é sensacional Pô, é sucesso Fala bem pra caramba Não, não, ele é bom E aí isso não só aconteceu Não sei direito, só que aconteceu Parece que era uma briguinha Uma discussão O chefe Ao vivo ou não? Não, não Era coisa do fat vôlei Eu acho, não sei direito E aí meio que o chefe falou Não fez dois programas Só que aí já foi suficiente Ele falou, não, eu vou ficar fora dois programas aí Pelo menos e tal Não quis fazer porque ele tava meio chateado Só que ele não falou que saiu do programa Só que aí começou os fãs cancelados Pô, os caras me enchiam o saco Mas alguém ficou te perguntando internamente Vocês que participam do estímulo Por exemplo Eu mandei no grupo Será que é séria essa parada? Fábio Azevedo me ligou Pô, o que aconteceu? Eu falei, eu não sei Todo mundo, o que todo mundo achava Os integrantes sabiam É, eu pensei Faz parte do cancelado Eu achei que os caras estavam zoando E eu fiquei ali O Nicola não entendeu nada O Nicola, o que aconteceu? Eu falei, cara, não sei Ninguém sabe E o chefe não fala Mas aí o chefe voltou hoje Já com o Merchan A gente tá desconfiando Que era esquema pra ter o Merchan Porque deu uma hype O chefe tá de brincadeira Hoje, hoje, hoje O chefe recebeu Sem brincadeira Mais de mil reais de superchat Hoje Que isso, cara Eu falei, pô, vou fingir Que eu vou sair também Vou sair um soco aqui, então Pega a luva ali Mas não, o chefe é sensacional Voltou, tá tudo certo Tá tudo certo É um monte de moleque, né Praticamente É que a galera cresce Mas a pessoa acha Que você já tá adulto Mas não é Homem é mais idiota Que moleque